Crimes contra a vida na nossa região. É raro uma edição que a gente não fala desse tema, né? É. E é raro também uma edição que a gente não toca nessa categoria de pessoa chamada adolescente. Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros no distrito de Chonim de Baixo, no meio da rua lá na Monia. Ó, ali. Rapaz, eu posso estar bem enganado, mas isso aí, frente à escola, ó. Ó. Aquele muro azul e branco lá da escola. Posso até estar enganado, a produção me ajuda aqui. Que eu já dei palestra nessa escola. Olha. Gente do céu. Ação criminosa foi registrada na manhã dessa quarta-feira na rua Santo Antônio, ao lado de uma escola. Aí, ó. Aí, ó. Segundo as informações da Polícia Militar, a vítima é Caio Chardelém, seria a pronúncia, né? Chardelém Coelho, de 15 anos. A ocorrência está em andamento. 15 anos! A gente está falando adolescente aqui por causa da questão aí de código de idades, né? Mas 15 anos é uma criança praticamente, né? Não viveu absolutamente nada, né? Assassinado próximo à escola. E isso deixa algumas mensagens pra gente, né? Primeiro é que a violência, ela é descambada na nossa região. Segundo, ela independe de faixa etária. Ela alcança idosos, adultos, independe de gênero. Se é que a gente pode falar gênero hoje, né? E independe também de onde é cometida. Pouco tempo, a gente falava de assassinato aqui. Aconteceu em Nanuca e em frente ao fórum. E Tambacuri, mesma coisa. Aqui está a próxima escola. A outra mensagem que deixa é o seguinte. Nós estamos perdendo os nossos jovens pra violência. E o ensino está ficando em segundo plano. Não sei se ele está vindo pra escola, tá, equipe? Não é isso que eu estou falando aqui não. Mas a imagem, né? A gente chama de semiótica lá no estudo, né? Do jornalismo. A imagem fala muito, né? Um carro da polícia. Um corpo estendido no chão. Uma população atônita. Olhando. A poucos metros de uma escola. E na zona rural. Na zona rural. Tem uma guerra. Na faixa de Gaza. Entre Israel e um grupo. Que alguns chamam de terrorista. Outros não chamam. Mas é o Hamas. E essa guerra pode eclodir. Uma guerra até mundial. Porque o Irã vem de um lado. Estados Unidos do outro. Rússia também quer entrar. E nós estamos falando de uma guerra também aqui no Brasil. Uma guerra terrível no Rio de Janeiro. 35 ônibus incendiados. Um trem incendiado. E a população da zona oeste do Rio. Ensandecida. Sem saber o que fazer. Mas. Perto de nós tem outra guerra. É a guerra urbana. Que nesse caso. Urbana vírgula. Zona rural, né? Porque é um distrito de Chonin. Distrito aqui de Valadares. Que tristeza. E aí